Cheguei! Cheguei! Aqui nós temos a Nath, tudo bom, né? Tudo bom! Nath veio de onde, hein? De Minas, Muzambinho. De Minas, olha que gostoso, né? Minas, um beijo pra galera de Minas! E a Carol, tudo bom, Carol? Tudo! E você veio de onde, Carol? De Campinas. Aê, um beijo pra galera de Campinas também! As minhas duas lindas que vão me ajudar aqui, segura aqui, vão me ajudar nesse headband super legal aqui, ó, que a Carol tá usando, tá? É muito fácil de fazer, galera! Muito fácil! Primeiro, você vai precisar de um elástico, ok? Então você vai pegar um elástico fininho, aqui no caso a gente escolheu o dourado, que é mais fácil aí pra combinar, né? Com tudo. E aqui, ó, as duas pontinhas do elástico são presas aqui, certo? Em dois pedacinhos de EVA. Então você vai cortar, né, duas bolinhas aí de EVA e vai prender a pontinha do elástico aqui, tá? Então já deixei preso aqui direitinho. Aqui você vai aproveitar pra colar, né, a flor. No caso, a flor que ela tá usando ali, ó, é uma flor como essa daqui, tá? É uma flor assim que já vem pronta, você vai tirar, vai desencaixar aqui, na verdade, a florzinha, sadinha, vai desmanchar, tá? E aí você vai usar, por exemplo, uma florzinha assim e a outra você vai dobrar direitinho, né, e fazer como se fosse uma florzinha fechadinha, tá ok? Então, depois disso, é só você colar. Então vou mostrar aqui pra galera que tá em casa. Quer mandar beijo pra alguém enquanto isso, enquanto eu vou colando aqui? Eu quero. Pra quem, né? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu amigo Matheus, que é super fã também. Aê, Matheus. Que me trouxe aqui, porque sem ela eu não poderia realizar meu sonho. Que linda, mãe. Pra amizinha, pro Domini, pra todo mundo e pra você. Ah, bom! Achei que ia esquecer de mim na sessão do beijo. Tudo bem? Dá beijo. Aê, agora acaba. Conta cá, tá mandando beijo, ó. Eu fechei aqui a florzinha, agora que eu vou colar aqui, ó. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pra mãe Mi, pra Mizinha e pra você. Ah, cadê meu beijo? Aê! Elas são lindas, gente. Elas são, assim, super fãs que acompanham o Twitter, já tem um super tempo. A Ana toma conta de um fã clube, a Carol toma conta de outro. E elas estão sempre lá montando fã clubes novos e tal. E ajudando muito aí. Ó, então eu colei aqui as duas flores, tá? Pra não ficar, assim, só rosa, né? Pra ficar com detalhe bonito, legal, a gente vai usar as folhas também, tá? Então a gente vai pegar a folhinha usando o cabinho mesmo que vem na folhinha, ó. A gente passa a cola aqui, tá ok? E vai encaixar e apertar bem, tá? Aí pra ficar com detalhezinho a mais, ó, nesse outro pedacinho que tá sobrando aqui, você vai passar a cola, tá? E vai colar fiozinhos dourados. Então você vai amarrar um tantinho de fio aí que você acha legal pra deixar caidinho assim mesmo. E aí por cima, você passa mais um pouquinho de cola aqui e já cola outra folhinha, tá? Então ele vai ficar, assim, bem cheinho. Aí pra não ficar aparecendo, assim, os detalhes, né, do plástico mesmo da folha, o que que você faz? Você pega contas, né, miçangas aí super diferentes. Aqui no caso a gente achou miçangas em formato de folha mesmo. Mas aí você pode colocar o que você quiser, tá? No lugar. E aí a gente coloca assim, ó. Eu acho que eu colei na mesa. Pronto, descolei. Tá vendo? Então, ó, você vai colar tudo aqui dentro, certinho? E aí vai enfeitando bastante. Quanto mais brilhinho você colocar, mais enfeitadinho ficar, mais bonito fica. Então, ó, tem aqui um montão de brilhinhos pra mostrar pra vocês no que a Ká tá usando, certo? Aí vai ficar uma pra cada uma. Uma pra Ká e uma pra Nath. A gente termina tudo direitinho. Viu, meus amores? Viu, meus amores?